Como um raio de sol que reflete em mim Como uma folha nova que nasceu no jardim Por uma longa estrada eu te procurei E não te deixe por nada valeu a pena te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol que sempre deu pra mim Como um dia depois de uma noite sem fim Como um raio de sol que tudo iluminou Você me deu calor, me ensinou Amar assim É como viajar do foguete pro céu É como ter a lua numa bolha de papel Pobre de quem não sabe que amar é tão bom E não te troco por nada valeu a pena te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar Como um raio de sol que sempre deu pra mim Como um dia depois de uma noite sem fim Como um raio de sol que tudo iluminou Você me deu calor, me ensinou Você me deu calor, me ensinou Eu quero tudo com você Pra encarar o que vier Como um raio de sol que sempre deu pra mim Como um raio de sol que tudo iluminou Você me deu calor, me ensinou Como um raio de sol que tudo iluminou Como um raio de sol que tudo iluminou Como um raio de sol que tudo iluminou Você me deu calor, me ensinou Amar assim Amar assim